O SBT Rio inicia hoje uma série de reportagens especiais sobre os negócios suspeitos envolvendo a Câmara de Vereadores de Mesquita. Alô, Baixada Fluminense! A Polícia Civil já investiga denúncias de funcionários fantasmas, contratação de empresas com endereços inexistentes e até o uso indevido de verbas da educação no orçamento legislativo. Veja agora na reportagem especial de Fábio Barreto. Rodô! O tempo fechou na Câmara Municipal de Mesquita. Vereadores enfrentam uma chuva de denúncias de irregularidades com o uso de verbas destinadas à educação e iluminação pública. Despesas sem comprovação e contratação de empresas suspeitas. Políticos que parecem despedaçar por falta de nitidez. Aqui, transparência é só da boca pra fora. A transparência aqui é fiscalizar o Poder Executivo. Entendeu? Acho que tem que ter a transparência aqui do Poder Executivo com o Legislativo. Porque quem fiscaliza aqui é o Legislativo, não o Executivo. Onde falta transparência, sobra suspeita. O SBT Rio teve acesso aos supostos prestadores de serviço da Câmara. Um deles é a PC Araújo Informática, contratada para fazer a manutenção dos computadores. O endereço da empresa é esse pequeno box, cheio de entulho, num centro comercial de Nova Iguaçu. Não tem nada no local. Por detrás de uma porta de vidro, existe uma pequena sala. Vazia. Outra empresa que consta como prestadora de serviços para os vereadores de Mesquita é a LW Comércio e Serviços de Refrigeração, que deveria funcionar na parte de cima deste sobrado, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. No local, só encontramos um consultório dentário e um escritório de advocacia. Mas tivemos uma surpresa ainda maior. A LW Refrigeração fechou um contrato de quase 2 milhões de reais com o então prefeito Jalcinho Guerreiro, para fornecer fraldas geriátricas e leite em pó durante 12 meses. No site da Câmara, não existe detalhamento dos contratos e nem informações sobre as empresas prestadoras dos serviços. A gente criamos o portal da transparência, isso para mostrar à população o que realmente cada vereador vem fazendo no seu mandato. Em matéria de transparência, a Câmara de Mesquita é um verdadeiro desastre. Analisando o site da Câmara, primeiro que ele é desatualizado. Ele é desatualizado, ele não coloca as informações mais novas que tem, as mais recentes. E dois, ali não tem esclarecimento nenhum, a não ser a lei. O que adianta você ter a lei apresentada e não ter os dados colocados à disposição? Então você não acha aquilo que é essencial. E o portal da transparência, a lei da transparência, exige que isso seja apresentado com muita clareza, para que todo cidadão, com o objetivo que ele queira, saiba o que está acontecendo no município. Os contratos da Câmara de Vereadores de Mesquita viraram caso de polícia. A Delegacia Fazendária abriu inquérito para investigar se, de fato, os serviços foram verdadeiramente prestados, ou se essas empresas foram criadas apenas para desviar dinheiro público. E pior, com a conivência e a cumplicidade de parte dos vereadores. Documentos mostram que a Delegacia Fazendária faz uma rigorosa investigação sobre supostas irregularidades na Câmara. A polícia recebeu uma denúncia e decidiu chamar os 12 vereadores. Todos assinaram um termo de declaração. A maior parte dos vereadores é ligada ao ex-prefeito Gelsinho Guerreiro, do PRB. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal. O nome Rogelson Sanches Fontoura, que é o verdadeiro nome de Gelsinho Guerreiro, aparece na lista de réus. A fraude teria ocorrido quando ele ainda estava no Legislativo. Nesta época em que era vereador, o ex-prefeito foi alvo da operação Pilantropia, que descobriu uma quadrilha suspeita de fraudar doações de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Ao perder a reeleição, Gelsinho abandonou a cidade, dias antes da posse do seu sucessor, sem pagar servidores e fornecedores. E principalmente, sem explicar como foi gasto o dinheiro da população. Em dezembro do ano passado, a sede da Prefeitura estava assim, no escuro, e com todos os gabinetes vazios. Olha só o que virou a Prefeitura de Mesquita. As secretarias estão fechadas. Isso aqui, por exemplo, é a Secretaria de Meio Ambiente. Olha lá, não tem ninguém lá dentro cuidando do meio ambiente. Aqui também, ó, Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Econômico, com porta fechada. O clima aqui na Prefeitura está tão ermo, tão vazio, que fica até um ambiente tranquilo. O cachorro, por exemplo, dormiu. Olha só. Isso, cachorro, não vai embora não. Até você vai embora. Pera aí, não vai embora não. Não vai embora não. Ih, não ficou nem o cachorro. Nem o cachorro ficou aqui na Prefeitura, meu Deus do céu. Os vereadores ligados a Gelsinho foram reeleitos e repetem na Câmara a mesma falta de transparência do antigo prefeito. O procurador do município, que é funcionário de carreira, trabalhou com o ex-prefeito e atesta que a lei da transparência não era aplicada em Mesquita. Nós apenas a administramos. Então, é um direito fundamental do cidadão de buscar essa informação. E a lei de acesso à informação, ela instrumentaliza as formas de acesso à informação. Repito, tanto do Legislativo, a Casa Legislativa tem o dever de fornecer informações acerca das suas despesas, do seu gasto pessoal, das suas contratações e também o Executivo. Os 12 vereadores da Casa Legislativa consomem cerca de 8 milhões de reais por ano. Eles recebem salários mensais de pouco mais de 10 mil reais, o que daria cerca de 1 milhão e meio de reais por ano. O restante é para pagar funcionários e gastos do Legislativo. É um valor justo pelo que eles fazem pela cidade, 8 milhões por ano? Ah, eu acho que não é justo, não. É muito gasto, né? Porque, como as coisas estão, tem que fazer economia. Você acha que esse dinheiro todo vale a pena pelo retorno que eles possam estar dando para o município? Não, acho que é roubo mesmo. São 129 funcionários, mas apenas 3 são de carreira, ou seja, fizeram concurso público. Os outros são cargos comissionados, foram escolhidos a dedo pelos vereadores. Pura nomeação política. Mas isso é honesto? É honesto desde que seja feito correto, é o que a gente quer fazer. Mas não é estranho? Mas de que maneira estranho? A gente, se chegamos aqui, já tinha essa quantidade de funcionários. O que nós temos que fazer agora é fazer o concurso. Quando questiona sobre o assunto, o presidente Marcelo Biriba diz que todos os funcionários são presentes nos 12 gabinetes e afirma que o número é normal, mas não consegue completar a resposta. Pede ajuda ao colega, o vereador professor Max. Tem algumas coisas que você precisa defender e... Presidente, só para ilustrar, o concurso foi cancelado na minha presidência em 2013 e ainda está sob juros. Mas está sendo exigido pelo Ministério Público que seja feito um novo concurso. Funções dentro do Legislativo Municipal podem estar sendo executadas por pessoas sem capacidade de ocupar os cargos. A reportagem do SBT Rio esteve na Câmara de Mesquita em dias alternados, em horários diferentes, mas não conseguiu encontrar nem um terço do total de funcionários que supostamente trabalham no local. Outra suspeita recai sobre os gastos dos próprios vereadores. No início do ano, seis deles foram a um congresso em Brasília, mas apesar de requerimentos pedindo informações à Câmara, não há explicação se houve tomada de preços das passagens aéreas e do hotel. E não há qualquer registro sobre os gastos. Eu peço explicações, novamente, a Marcelo Biriba sobre o assunto. Ele reconhece que as declarações sobre a viagem paga com dinheiro público não estão disponíveis em nenhum lugar. A viagem foi feita antes do portal da transparência ser colocado no ar. Quem pagou as passagens? Quem pagou as passagens foi a Câmara. Cansada de pedir explicações sobre gastos e procedimentos da Câmara, sem nenhuma resposta, esta vereadora foi ao Ministério Público. Em cinco meses, ela fez 12 requerimentos de informação sobre despesas e funcionamento do legislativo local. Com o silêncio da presidência da Casa, ela sugere que a presidência da Câmara tem algo a esconder. A minha preocupação é saber que a Câmara precisa cumprir com a legalidade. E a legalidade começa também com a utilização do dinheiro público e de forma transparente. Então, o que a gente pede é o mais importante dessa Casa Legislativa é dar transparência aos serviços prestados. Está difícil ter transparência? Está difícil obter as informações necessárias. Acho que essas informações não precisam ser prestadas à vereadora Cris Gêmeos, elas precisam ser prestadas à população mesquitense. A planilha é o básico do básico do básico, ou seja, ali ter quanto se gastou e quanto se recebeu. E ver o que sobrou, o que está faltando. Isso é o mínimo. E quanto mais detalhada for essa planilha, melhor para a gente saber. Agora, não há nada. Se não há nada, não tem como a gente fazer qualquer tipo de fiscalização. Eles não estão tendo a responsabilidade, né? Com o dinheiro que a gente tenta, né? Que eles têm. Estão roubando tudo. Estão roubando tudo.